Então, ciclos potência padrão ar, nós falamos na aula passada das hipóteses do padrão ar, elas continuam em utilização no ciclos Bryton, assim como são nos ciclos ideais, Otto e Diesel, realmente são executados por maquinário ilustrado aqui nessa figura. Então, eu deixei aqui três vídeos de referência de turbinas a gás, e realmente esse que é o assunto, quando a gente fala em ciclo Bryton, realmente nós estamos falando em turbina a gás. Iniciando agora com uma breve revisão de termos dinâmica A de processos isentrópicos, então sejam esses de compressão ou expansão. Então, nos ciclos que nós estamos estudando, ciclos de potência a gás, normalmente você tem em ciclos idealizados as duas coisas, na verdade, compressão e expansão isentrópica de gases. Então, inicia a base com a variação de entropia em gases iliais, e se os calores específicos forem constantes, no caso, se for um gás nobre, que realmente tem um calor específico constante, essas fórmulas vão se aplicar, mas para os demais gases, isso aqui é apenas uma aproximação, aquela análise aproximada. Então, ΔS, S2 menos S1, vai ser o... tanto faz, essas duas fórmulas são equivalentes, cada um utiliza uma das duas fórmulas das equações de Gibbs, das equações TDS de Gibbs. Então, ou vai ser o CV médio vezes Ln da razão das temperaturas envolvidas no processo, mais Rln da razão dos volumes. Então, essa fórmula é preferível quando você tem mais informações conhecidas aqui. Então, por exemplo, em ciclos Otto e Diesel, em que você tem relação de volumes, facilita apreciar a variação de entropia para essa equação. Nós vamos ver hoje que os ciclos Brighton normalmente nos fornecem razões de pressão, e não razões de volume, como nos ciclos alternativos. Então, tem essa expressão de variação de entropia, S2 menos S1, igual a CP médio para o processo, Ln T2T1, menos Rln P2T1. Então, quando é utilizado o CV, o outro termo, Rln, tem um sinal positivo, e quando é utilizado o CP, esse termo, Rln, tem um sinal negativo, e Ln dá razão de pressões, ao passo que anteriormente é Ln dos volumes. Então, essa é a variação de entropia, portanto, em processos isentrópicos, em que você tem isso tudo aqui igual a zero, S2 menos S1 igual a zero, é possível chegar nessas relações aqui. A razão das temperaturas no processo isentrópico é a relação entre os volumes, é a inversa, que você tem T2 sobre T1, e aqui você tem V1 sobre V2, elevado a K menos 1. E também é igual a relação das expressões com o expoente K menos 1 sobre K. Ou se você for relacionar só a pressão e o volume, você chega num processo politrópico, cujo expoente politrópico é igual a razão dos calores específicos. Lembrando que o K aqui, ele é aquele expoente de expansão isentrópica, que para gases ideais, apenas, ele vale CP sobre CV. Se for outra substância, já não é assim. Se você colocar, por exemplo, a substância de Van der Waalsen, já não é. Aí vale aquelas relações termo genélicas que nós vimos já no início da disciplina. Para o caso de calores específicos variáveis, que é uma análise não só mais, não apenas exata, porém mais genérica também, porque daí vai cobrir gases que variam e não variam. Então define-se esse S0, que seria, você chama de entropia parcial de gases ideal. Então, uma integral desde o zero absoluto até a temperatura T, então esse S0 é uma função da temperatura apenas, tem tudo aqui em função da temperatura. Então, S0 de T é essa integral aqui, de CP, DT sobre T. Ou CP sobre T, DT. Então, desde o zero absoluto até a temperatura T qualquer. Então, tendo definido essa quantidade aqui, a variação de entropia vai ser a variação de entropias parciais, menos RLN da razão de pressões. Então, essa aqui é a expressão exata. Então, valores de S0 em base máxima, que são tabelados na tabela A17, e nas demais, para outros gases, a partir da tabela A18, o S0 em base molar. Então, colocando barra aqui em cima do S, e colocando barra em cima do CP. Então, é justamente integrando o CP molar, e o resto mantém esse análogo aí. O resto mantém igual. Então, existe essa relação entre S0 e a razão de pressão, que pode ser obtida daqui dessa forma. Então, a razão de pressões no processo exentrópico é igual a essa exponencial aqui. Então, é definido esse PR, como sendo E elevado a S0 sobre R. Ele pode ser tanto em base máxima, S0 sobre R, do jeito que está escrito aqui, ou S0 barra sobre R barra, dividido pela R inversal. É a mesma coisa. Você tem uma simplificação ali de... de massa molecular da substância. Então, tanto faz o expoente ser essa razão em base máxima, ou a mesma razão, ou a razão equivalente em base molecular. Em base molar. Então, com essa definição aqui, a razão de pressões no processo exentrópico fica sendo a razão de PRs. E esses PRs são tabelados. Pelo menos na tabela A17. E também pode ser utilizada a própria equação de estado, do gás ideal, para avaliar propriedades ao longo de um processo. Tem também... É possível definir também o VR, sendo T sobre PR, e faz com que essa relação aqui seja verdadeira. Então, V2 sobre V1 em processo exentrópico, seja VR2 sobre VR1. Então, realmente isso encaixa com o que está listado na tabela A17. Então, antes de fechar essa questão aqui, eu comentei na aula passada que a partir da tabela A18, você não tem valores de PR, nem de VR definidos, e você tem E elevado a S0 barra sobre R barra. Então, você só tem essa informação aí. Então, ela dificulta um pouco o uso, né? Se você não fizer uma manipulação matemática, aí é a priori. Então, deixa eu só expor aqui qual que é o problema, então. Então, na hora de resolver processos exentrópicos por tabela. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, a gente tem que, nas tabelas, né? Então, a tabela A17, eu estou com a caneta aqui na... Então, na tabela A17, você tem colunas, eu dou um livro aqui, ó. Você tem indexado pela temperatura, você tem H, base máxima, você tem PR, você tem a energia interna, base máxima, você tem os VRs, e você tem também uma coluna para o S0 em base máxima, que é lojado, porque ele não é um aquel. Então, quando você tem todos esses valores assim, aí é fácil, né? Fazer contas de... É interpelar relações de... Exemplo de... PR2 sobre PR1, né? E VR2 sobre VR1. O problema é que, a partir das tabelas A18, né? E em diante, tá nessa situação aqui, aí o autor, ele não traz todos esses dados aqui, né? Você continua tendo temperatura, né? Como não poderia deixar de ser. A entalpia passa-se em base molar. Você tem a energia interna em base molar, ou seja, não tem PR. Vou colocar aqui. Acho que é melhor colocar em vermelho, né? Indicar que não tem, né? Ao invés de estar tabulando 1x aqui. Então, não tem aqui o correspondente, não tem aqui o VR, e você tem S0 em base molar. Tá? Então, a partir da tabela A18 até... Acho que 20... Vamos ver alguma coisa. Essa informação é disponível. Então, o que você faz, né? Então, vou deduzir aqui. Vou fazer a dedução aqui. Então, de uma equação... Operacional, né? Para as tabelas... A18 e em diante. Então, o que nós precisamos, né? É de uma relação entre os PRs, né? Então, nós queremos saber a visão PR2 sobre PR1. PR2 sobre PR1, isso vai ser igual... Deixa eu colocar desse lado aqui. Aqui isso vai ser igual... No processo isotrópico, né? Vai ser igual a B2 sobre PR1. Tá? Então, isso vai emergir... Então, a situação é exatamente como essa aqui. Vai emergir em ciclos bíton. Então, se nós substituímos aqui a definição, né? Então, nós temos que... Então, vamos mudar de cor só para dizer que isso aqui é um ponto de partida. Então, isso aqui vai ser igual a E elevado a S0 molar sobre R barra, dividido por E. Ah, só que isso aqui é E2, né? E S1, 0 barra sobre R barra. Tá? Então, por propriedade aqui da exponencial, nós podemos escrever a exponencial de... Vai ficar S2, 0 barra, menos S1, 0 barra, sobre R barra. Então, a gente pega agora esse termo aqui, né? E esse termo aqui. E escreve da seguinte forma, né? Então, Ln da razão de pressão. No processo isentrópico, vai ser igual a S0, 0 em cima, né? S2, 0 barra, menos S1, 0 barra, sobre R barra. Isso aqui vai resultar... Vou pegar aqui na próxima página, né? Então, a expressão vai ficar S2, 0 barra, menos S1, 0 barra, vai ser R barra, Ln, de P2 sobre P1. No processo isentrópico. Então, essa equação aqui, ela está mais fácil de utilizar pelas tabelas A18 e em diante. Por quê? O que normalmente acontece é que... Então, vou colocar normalmente. Não gosto de fazer muito garrucho, não. Então, normalmente nós temos a razão de pressão do ciclo, né? Como sendo P2 sobre P1, tá? Conhecida. E também... E P1 também conhecida, né? Então, se você conhece P1 e a razão de pressão, você conhece P1 e P2. Você conhece esse termo aqui. Na verdade, dá até para reescrever essa equação como sendo S2, 0 barra, menos S1, 0 barra. Que esses dois são funções apenas da temperatura. Vai ser o R barra, Ln, da razão de pressão. Do ciclo Bryton. Então, como a razão de pressão já é conhecida, faz Ln dessa razão de pressão, multiplica pelo R barra, e aí você já sabe qual é a diferença que tem que ter em termos dessa entropia parcial de gás ideal em base molar. É, como normalmente ainda, né, a temperatura de admissão T1 também é conhecida, né? Então, vou colocar assim, então, é POM. Então, é isso aqui, né? Como T1 é conhecido? Se T1 é conhecido, né, e S0 é uma função só da temperatura, né, então você tem que S1, 0 barra, também é conhecido. Então, como você pode dar diferença, né, isso permite você conhecer daí o S2, 0 barra, né, e, pelo menos na tabela, né, a temperatura T2 ao final do processo de compressão, tá? Então, como você tem daí ao final P2, né, conhecido também, e T2 conhecido via, né, por essa equação aqui, aí você já tem o estado 2 determinado aí, tá? Então, essa primeira parte para ciclos Bryton já está, né, resolvida. Então, pessoal, anotem aí, né, essa equação aqui, né, ela é valiosa, né, eu não sei porque ela não é destacada no livro, né, claro, dá para deduzir, né, como foi feito aqui, mas, por exemplo, se você for o dono do livro, né, se o livro for seu, assim como eu fiz, eu optei por descrever essa equação logo abaixo das tabelas, né, a 18 e em diante. Bom, aí tem aquele outro caso, né, em que você tem, você tem V2 sobre V1, né, no processo, a entropia constante é igual a VR2 sobre VR1. Bom, VR2 sobre VR1, né, por definição, como VR é T sobre BR, né, isso aqui vai ser igual a T2 sobre T1, vezes PR1 sobre PR2, né, então tem aquela inversão, né, então T sobre PR aqui, e isso aqui, nessa cor, tá. Tá, então, se a gente for seguir esse procedimento aqui, né, no sentido de produzir uma forma como essa aqui, né, veja que a gente vai continuar tendo essa razão de PR1 e PR2, né, que vai acabar virando um termo assim, só que com sinal trocado, né, porque aqui você tem o inverso do que a gente tinha antes, né, então vou aplicar o log no inverso, mas depois que trocar o sinal, né, só que ele vai carregar também um termo de temperatura junto, né. Então, vai ficar assim, ó. Vou acertar aqui a cor, né, então LN de V2 sobre V1, mas essa situação aqui é útil em ciclos diesel e ciclo auto, né, você tem razão de volumes, né, então aqueles ciclos alternativos, né, vai ser igual LN T2 sobre T1, mais, né, o LN desse termo aqui, traz o valor exponencial, vai dar S1, zero barra, menos S2, zero barra, sobre o R universal. Então, daqui dá pra gerar uma expressão pra, o delta S, né, se a gente for colocar na forma de S2 menos S1, igual tava aqui, né, vai ficar o seguinte, então, S2, zero barra, menos S1, zero barra, que é menos o que tem aqui, né, vai ser igual a R universal, vezes LN de T2 por T1, menos LN de V2 por V1, avaliado no processo isentrópico. Tá, então tem essa equação aqui, né, até pra destacá-la também. Vou destacar aqui como resposta nessa cor, ela fica igual, isso aí que é uma cor no seu lugar, né. Então, o problema de usar essa fórmula aqui, é que normalmente a gente, numa situação em que você conhece o estado inicial e quer determinar o estado final, né, da compressão, né, com uma razão de volumes, você não tem o T2, né, pra avaliar esse termo, né, LN de T2 sobre T1, né, normalmente você não tem, tá, então, essa equação aqui é exata, né, mas normalmente falta o valor do T2, né, o T2 tem que fazer parte da, da solução, né. Então, uma coisa que pode ser feita, né, então assim, então, normalmente, P1, T1 e V1, todos eles são conhecidos, né, mas T2 é desconhecido. Então, a gente pode estimar, né, então o que que você faz? A gente pode estimar a razão T2 por T1 via CP constante. Tá, então, é, nós só mesmos aqui, aqui pra essa formação é pra causa específica variável, né, mas na falta desse dado, a gente estima, né, esse T2 sobre T1 utilizando CP constante, né, e depois, pra ter o primeiro valor, né, pra ter o valor inicial de T2, e depois ir corrigindo, né, essa equação aqui. Tá, então, por exemplo, você estima T2 sobre T1 via CP constante, então pode calcular esse termo aqui, né, já calculável desde o início, calcula esse termo aqui e faz esse delta. Fazendo esse delta, você vai achar um estado, né, um valor de temperatura novo pra S2, uma vez que esse S2 aqui, na verdade, ele é uma função apenas da temperatura. Então, se você sabe ele, né, você consegue estimar o valor de T2 daí pela tabela. Então, T2 via tabela. Então, a gente estima usando CP constante, aplica dessa forma, acha o valor de S2. Achando o valor por interpensar na tabela, você acha o valor de T2. Se for diferente, a vida e a regra vai ser, né, quanto maior for a variação do CP, maior vai ser a distância entre o T2 e a tabela e o T2 via CP. Aí o que faz? Atualiza essa equação aqui, né, usando esse T2 aqui. Ou seja, atualiza, né, faz um novo valor de S2, E, por diante, né, faz um processo interativo. Ele deve corrigir decentemente rápido, né, ou seja, eu não acredito que na segunda interação ainda você veja mudança significativa, né. Então, deixa eu duplicar isso aqui. Então, nós estamos tratando essa parte aqui, né. Vou jogar aqui pra cima. essa equação aqui, a gente utiliza ela, só que, então, melhorando aqui o procedimento, né. isso com, se quiser chamar de chute inicial, né, chute, estimativa, né, inicial. Isso que a gente vai desenvolver agora. Tá, então, a gente tem que T2 sobre T1 é igual a V2 sobre V1 com expoente menos K. Então, só conferindo, né, aqui com o quadro, né. Então, T2 sobre T1, processo de entropia constante. Aqui tem V1 sobre V2 na K menos 1, né. Se eu inverter a ordem aqui do, se eu inverter a base, né, eu tenho que trocar o sinal do expoente. Então, V2 sobre V1 vai ser o expoente 1 menos K, que é o que tá aqui. Então, esse termo aqui, né, esse termo aqui, ele vai ser R barra, fazer o LN, né. Então, aqui você tem um produto, né, uma divisão, né. Então, você tem LN de T2 sobre T1 vezes V1 sobre V2. Tá, tudo isso é entropia constante. Tá, então você vai dar, então, o que que é igual, né, S2 menos S1, né. Então, esse lado aqui, ele vai ser estimado dessa forma. então, a gente troca T2 por T1, né, por V2 sobre V1 da 1 menos K, e vai ficar, então, apenas em função de, das fundos indicadas. Acho melhor expressar assim, T2 sobre T1 entropia constante é igual a V1 sobre V2, se a gente invertir aqui, né, ele vai ficar K menos 1. Então, esse LN aqui, né, então, o S2 zero barra menos S1 zero barra vai ser igual a R bar LN do que? Esse T2 sobre T1, eu vou escrever como C, né, V1, na verdade, V1 sobre V2, principalmente, K menos 1, e como ele está multiplicado por V1 sobre V2, né, mais 1. Então, esse aqui vai ficar apenas com o expoente de K, e eu posso retirar o expoente do argumento do LN da propriedade de LN. Então, o chute inicial, né, esse chute inicial, ele vai ser da seguinte forma, que S2 zero barra menos S1 zero barra vai ser igual a, igual não, né, vou colocar aproximado, né, aproximadamente, K R barra LN de V1 sobre V2. Tá, então, utiliza essa equação aqui primeiro, né, para estimar, né, o valor do S2, zero barra, né, e aí de posse desse valor, você acha a temperatura T2, e aí sim passa a iterar utilizando essa fórmula aqui. Então, fica aí essa nota aí, né. Vamos então falar, né, o que é o ciclo Bryton. Normalmente é o ciclo executado por turbinas a gás, que são equipamentos nos quais o combustível é queimado a alta pressão e os gases de combustão resultantes são expandidos em uma turbina. Então, aplicações aí são centrais termoelétricas, né, gerando aí na geração de potência de eixo, que vai impedir o gerador, em sistemas de propulsão a gás, né, por exemplo, na aviação, né, na produção de trabalho de fluxo, né, e na produção de empuxo. Tá, no que consiste, então, o ciclo Bryton, né. Nós vamos colocá-lo dentro, né, o melhor, debaixo da casa de hipóteses do padrão R, que nós já discutimos anteriormente. Então, no ciclo Bryton, ele possui quatro processos, tá, então, tá ele representado aqui em coordenadas PV, né, então, ele possui um processo de compressão isentrópica, né, então, um compressor, então, esse processo, um dois, ele é executado em um compressor, né, então, um processo isentrópico aqui, né, que é um processo politrópico, né, de expoente K, em coordenadas PV, então, um dois, uma compressão, né, então, a condição de entrada, né, a condição de admissão, é exatamente o estado 1 ali. Depois que foi comprimido, né, os gases, né, no compressor, eles recebem, né, uma quantidade de calor, né, via hipótese do padrão R, que no momento que acontece, você tem a queima do combustível aqui, né, nessa atmosfera pressurizada, né, mas via hipótese do padrão R, né, essa queima é substituída por um calor que entra à pressão constante, né, então, em termos de processo de compressão isentrópica e entrada de calor à pressão constante, esse ciclo assemelha-se ao ciclo diesel, tá, e a partir de 3, ele tem uma expansão, né, isentrópica também, assim como tem no ciclo diesel, porém, a diferença entre o ciclo Brighton e diesel é que a rejeição de calor, ela se dá também à pressão constante, lembrando, né, que no ciclo diesel, isso acontecia a volume constante, mas agora no ciclo Brighton, a pressão constante, tá, então, basicamente, duas, dois processos isentrópicos, né, e duas, e duas, isobáricas, aqui, duas, dois processos à pressão constante, então, realmente, vai utilizar o CP, né, aqui para calor que entra e calor que sai, porque esses processos são a pressão constante, perdão, e vamos lembrar, né, que o calor que é transferido à pressão constante é igual à variação de entalpia, dá a definição também à razão de consumo de trabalho, né, que é o trabalho que entra via compressor, né, o trabalho de compressão, dividido pelo trabalho que sai pelas turbinas, né, e dito e regra, ele está aí na vizinhança aí dos 50%, ou seja, a demanda, né, de trabalho de compressão é bastante alta, né, em ciclos a gás, né, em geral, né, então, aqui nós podemos fazer uma comparação, né, com ciclos Ankin, que já foram vistos, né, então, ciclo de potência a vapor, em que você tem a compressão do condensado, ou seja, do líquido, lembrando que compressão de uma substância, é a grosso modo proporcional ao volume específico, né, então a fase líquida, por ser uma fase condensada, né, do vapor, geralmente possui volumes específicos muito menores, né, do que os da fase gasosa, né, então, lá nos ciclos Ankin nós tínhamos uma razão de consumo de trabalho muito pequena, né, que girava ali na vizinhança de 1%, né, e muitas vezes até menor que isso, né, 0,4, 0,5% nessa faixa aí, mas aqui em Ciclo Brighton realmente o compressor ele demanda aí, né, por volta aí de 50% do que a turbina produz, então bastante importante aí, né, o trabalho do compressor, né, aí dá um balanço de energia dos processos, né, já foi escrito aqui embaixo, né, então a diferença entre os calores que entram e saem e os trabalhos que entram e saem, isso é igual a variação de entalpia, né, no processo, e aí é só analisar processo a processo, quais termos são gulos, né, nesse balanço ou não. Então aqui no mesmo ciclo aqui, né, no diagrama TS, né, ele fica assim, você tem o trabalho de compressão, né, então isentrópico, uma linha vertical, né, a entropia constante. A adição de calor, né, é uma adição de entropia também, né, então a pressão constante, né, segue uma linha aqui, uma inclinada, uma curva, né, no diagrama TS, então o calor entra, né, a pressão constante, se entra o calor, entra a entropia junto, então a entropia de 3 fica maior que a de 2, né, por isso que o gráfico vem pra cá. Aí você tem o turbinamento, né, que é um ciclo ideal, essa turbina é isentrópica, né, em ciclos reais não vão ser, né, nem a compressão, nem o turbinamento vão ser isentrópicos, né, mas a gente vai falar daqui a pouco. E depois uma retirada de calor, né, a pressão constante, né, e você tem tanto no diagrama PV, né, a área descrita pelo ciclo Brayton, igual ao trabalho líquido, né, e aqui no diagrama TS é igual ao calor líquido, né, mas por executar um ciclo, né, o calor líquido é igual ao trabalho líquido, né, então realmente a área sob os processos do diagrama TS é o calor descrito, né, de forma reversível. Como, sob as hipóteses do padrão R, o ciclo, ele é internamente reversível, então todos os processos são, então, ouçando o mínimo, né, internamente reversíveis, você tem essa equivalência de áreas aqui, né, do diagrama TS do ciclo e do ciclo em coordenadas PV. Então, o calor que entra e sai são diferenças das entalbias ali pertinentes, né, que dentro de hipóteses do padrão R frio, né, elas podem ser escritas como CP data T, ou seja, se o CP for constante, você tem essa expressão aqui. Então, a partir desse igual, né, que igualar a diferença de entalbias com CP delta T, aqui já estamos falando em resultados de, considerando a hipóteses do padrão R frio, né, certo? Então, a eficiência térmica, né, sendo definida como essa razão aqui, né, 1 menos, 1 menos essa razão, né, que sai sobre quem entra, né, permite a simplificação dessa expressão aqui, né, de forma bem simples, e aí tem, de novo, para o padrão R frio, né, a expressão para eficiência térmica. Então, 1 menos RB elevado a expoente 1 menos K sobre K, ou 1 sobre, ou exatamente o que está escrito aqui, né, 1 sobre RB na K menos 1 sobre K. Esse RB a gente já tinha comentado antes, né, a razão de pressão, né, que é essa razão, né, P2 sobre P1, mas também ela é P3 sobre P4, né, então essa igualdade toda aqui é válida, né, então é a razão de pressão. Então, com relação a Ciclo Brighton, padrão R frio, né, a eficiência térmica dele é dada por essa expressão aqui. Então, também um valor analítico aí, né, assim como foram as eficiências, né, dos ciclos Otto e Diesel. E, se não for padrão a frio, aí os cálculos são feitos, né, processo a processo, via tabelas. Então, vamos ver um exemplo aqui, né, esse é o exemplo 9.5, então, do livro-texto. Deixa eu ver se eu tenho enunciado aqui, pra ver pra vocês. Tá, então, ele trata de Ciclo Brighton simples, ideal, e o enunciado é o seguinte, uma usina, a turbina gás, que opera em um Ciclo Brighton ideal, tem razão de pressão de 8. Tá, então aqui, informado, né, a RP igual a 8, né, exatamente aí a razão de pressão. Ou seja, a compressão é feita até que a pressão de saída do compressor seja 8 vezes a pressão absoluta da entrada. Tá, continuando aqui, a temperatura do gás é de 300 Kelvin na entrada do compressor, ou seja, que é estado 1, né, então, o T1, né, 300 Kelvin, e 1300 Kelvin na entrada da turbina. Tá, então essa temperatura aqui, né, na entrada da turbina seria o T3, né, é uma forma indireta de você especificar o calor que entra. É dizer também qual a temperatura atingida. Essa é uma situação bastante comum, né, de dizer qual é a temperatura atingida, uma vez que você tem, por restrições metalúrgicas, limites aí nos valores de temperatura que você pode utilizar numa turbina gás. Então, a tecnologia, ela é estudada no sentido de permitir, que se aumente, né, cada vez mais essas temperaturas, né, já olhando, né, o que a segunda lei da termodinâmica fala, né, sobre calor que entra a temperaturas mais altas, né, ou seja, vão gerar ciclos aí com maiores eficiências. Mas você tem, esbarra aí na realidade, de que você não pode levantar a temperatura arbitrariamente e derreter essas componentes, né, do que adianta uma turbina derretida, né, então você não pode elevar, assim, ao bel prazer, né, essa temperatura T3. Então, continuando, ó, utilizando as hipóteses do padrão ar, veja que até agora ele não falou se era ar frio ou ar quente, ele só falou hipótese do padrão ar. Determine. A. A temperatura do gás nas saídas do compressor e da turbina. Então, esses são T2 e T4, né, ou seja, T2 e T4, né, que não está ali. B. A razão de consumo de trabalho, que está indicada ali no quadro, e C. A eficiência térmica. Então, como solução, primeiro, né, como a substância é ar, o enunciado não fala, mas... Deixa eu ver se ele não fala mesmo. Tá, então, quando eu não falo fluido, mas diz que para você utilizar a hipótese do padrão ar, você assume que é ar. É o que está acontecendo aqui, esse enunciado aqui, né. Então, a tabela de trabalho, né, do processo é a tabela A17, é aquela que dá para ler PRs e VRs, né. Ou seja, a gente não precisa daquela manipulação que eu deduzi aqui antes. Então, para o consumo da tabela, né, nessa temperatura de 300 Kelvin, né, não precisa de interpolação, é um número redondo, né, e tabelado, você tem esse valor de entalpia, entalpia 1, numericamente é quase igual, né, repare, né. Só que esse aqui é entalpia, que é o gelado para quilograma, e lá é a temperatura, né. Isso porque o CB é aproximadamente 1, né, para o ar, né. E o PR1 teve esse valor aqui, né. Então, você tem, no processo de compressão, né, o PR2 sendo o PR1 vezes a razão de pressão, né, porque você tem a razão de pressões, que é o RB, é também a razão entre PRs, né, basta passar o PR1 dividido para cá, né, que você recupera esse, essa relação aí. Tá, então o PR2, ele vai ser o PR1 vezes o RB, né, então vai ser esse 1.386 vezes 8, né, então chegou lá perto do 11, né. Então, por consulta na tabela, né, você interpola e verifica que 11, né, corresponde à temperatura de 540 Kelvin, tá, então realmente já respondeu ali a temperatura da saída dos compressores, né. Veja que é uma temperatura relativamente alta, né, que é só um processo de compressão, e você tem aí um excesso aí de 240 graus em relação à entrada e saída, né. Tá, então a entalpia 2 é anotada aqui, né, e aí o enunciado disse que o calor adicionado até que a temperatura seja de 1.300, né. Na verdade, o enunciado não disse isso, né, essa que é a interpretação do enunciado. Diz que a temperatura da entrada da turbina é de 1.300 Kelvin, ou seja, o calor é fornecido até que a temperatura atinja esse valor. Portanto, né, consulta na tabela qual que é o correspondente H3, né. Então, dessa diferença, né, H3 menos H2 já é o calor que entra. Eu tô adiantando uma parte aqui. Aí o correspondente PR3 é de 330,9. Assim como a compressão, né, ela é calculada pela tabela, né, a expansão de forma análoga. Só que lembrando que a gente tá indo de pressão maior pra pressão menor. Então, o PR4, ele vai ser o PR3 dividido pela razão de pressão. Então, ele pega 330,9, divide por 8 e dá esse 41,36, que corresponde à temperatura 4, que é a temperatura na saída da turbina, né, de 770 Kelvin. E essa é a etalpia aqui. Então, antes de eu comentar mais coisas, né, os cálculos ficam, né, a razão de consumo de trabalho. Então, o trabalho de compressão fica sendo, ó, a diferença da etalpia, né, é entre 2 e 1, que dá 244,16, dividido pelo trabalho fornecido pela turbina, que foi de 606,6 KJ por quilograma. Ou seja, nesse ciclo aqui, né, a razão de consumo de trabalho ficou, aí, em 40,3%. A eficiência térmica, né, pode ser calculada pelo trabalho líquido produzido, né, que é o trabalho da turbina menos, né, o que é demandado no compressor. Então, essa é a diferença aqui da 362,4, né, dividido pelo calor que entra, que é H3 menos H2, né, exatamente aquilo que a gente tinha falado antes, né, esse H menos aquele lá. Então, para que a temperatura chegasse em 1.300 K, né, o fornecimento de calor correspondente deveria ser 851 KJ por quilograma. E essa conta, aqui, resulta, né, nesses valores de eficiência. Aqui, não sei se foi... Como isso aqui foi feito em sala, né, presencial, tem dois valores aqui, pode ser que alguém tenha calculado de um jeito e depois alguém corrigiu depois. Vamos fazer essa conta aqui, saber exatamente qual é, então, para não ficar na dúvida, né. Então, vamos ver aqui no terminal. Vou sentar o shake mesmo, né. Deixar a fronte bem grande aqui, né. Então, o calor que entra e o calor que sai, né, por aqui são... Ah, na verdade, trabalho líquido e calor que entra, né. Então, trabalho líquido e calor que entra são iguais a 362 K4 KJ por quilograma, né. E o calor que entra 851 K2. Certo, então. Eta T vai ser trabalho líquido dividido pelo calor que entra. Então, deu 42,55, né. E se a gente for colocar 100 eta T, daí a porcentagem dá 42,55%. Então, realmente, essa aqui está em verde aqui, né. Realmente, não lembro o que esse outro valor está fazendo aqui, mas desconsidera, né. Eu vou fazer alguns comentários aqui em cima desse exemplo, né. Utilizando esse texto aqui, né. Quanto aqui, né. Comentários, né. Sobrio. Seca o brito, né. Ok. Então, naquele exemplo, né. 95. Nós temos a seguinte configuração. Vou desenhar aqui, né, o ciclo. Você tem um compressor. Fazer um pouquinho mais caprichado aqui. Então, você tem um compressor. Então, você tem uma entrada aqui. Ah, peraí. Compressor você tem a entrada aqui, né. Na parte maior, né. E ele sai aqui na parte menor. Então, o estado 1 aqui. O estado 2. Depois, ele passa para o processo de recebimento de calor. A pressão constante, né. Então, o calor aqui entra. Aqui nós temos, né. O trabalho do compressor entrando. Aqui calor entrando. E uma turbina. E uma turbina. Estado 3. Trabalho. Na turbina. E com a saída aqui, então, vai ser estado 4. Ah, e para se encaixar nas hipóteses do padrão ar, né. Então, isso aqui seria um ciclo aberto, né. Com a entrada de gás aqui, né. Recebe calor, ou seja, na realidade seria uma entrada de combustível, né. Que entraria ali, né. Mas, sob hipótese do padrão ar, a gente deixa com o calor entrando, né. E aí, o gás sai aqui no estado 4 da turbina, tá. No caso do padrão ar, né. Você tem aí um outro trocador de calor aqui, em que o calor sai. Para o ambiente, né. Antes de ser, antes dele reentrar ali em 1. Isso é só para fechar o ciclo, né. Aqui. Mas, essa parte aqui, ó. Deixa eu desenho por último, né. Deixando essa outra cor aqui. Ou seja, a gente entende que, num ciclo real, ele é aberto mesmo, né. Ou seja, o gás, ele está entrando nesse estado aqui em 1. E ele está saindo, né. Deixando o ciclo nesse estado 4 aqui. Ou seja, temos saída aqui de gás. Agora, lembra? Vamos lembrar aqui dos valores de temperatura, né. Então, nós temos aqui, ó. 300 Kelvin em 1, né. E 1.303, né. Então, aqui você tem. 300 Kelvin aqui. E você tem 1.300 aqui. Em função da compressão. T2 foi para 540. E T4 foi para 770. Tá. Então, é bem grosso modo. Vamos calcular os valores, né. Das temperaturas aqui, né. Então, eu tenho 300. 540. 1.300. E 770. Eu vou colocar aqui as temperaturas, né. Menos. Eu vou aproximar, pessoal. Eu ia fazer 273.15. Eu vou aproximar para 270. Simplesmente só para termos aí valores aproximados, né. Em graus Celsius. Então, seria a entrada aqui a 30. Então, aproximadamente, né. Então. 30 graus Celsius. Depois a compressão. 270. Aproximadamente 270. 70. A na entrada 1030, né. Ou seja, bem. Aproximadamente 1030. Que bem desafiador para a metalurgia aqui da turbina, né. Mas o que eu quero chamar a atenção é essa temperatura de saída, né. Que realmente é 500 graus. Aproximadamente 500 graus Celsius. Então, veja que o ciclo Brighton é simples, né. É ideal. A temperatura da saída do gás na saída da turbina é muito alta, né. Energeticamente, pensando, dá para fazer muita coisa, né. Com uma corrente de ar a 500 graus Celsius, né. Por exemplo, uma coisa que dá para fazer, né. Com esse valor aqui de temperatura, né. Esses gases queimados que saem da turbina Brighton aqui, né. Vou colocar aqui, né. Compressor. E a turbina aqui, né. Esses gases quentes, eles estão em uma temperatura muito tranquila aqui para geração de vapor, né. Então, você pode até ter uma melhoria aqui, ó. Em vez de fechar o ciclo Brighton por aqui, ó. Deixa eu colocar em outra cor. O que poderia ser feito. Isso poderia ser encaminhado aqui, por exemplo. Para um trocador de calor. E aí sim, jogar fora. E pelo lado de cá, você teria... Você teria aqui, por exemplo, o líquido, né. Água líquida, né. Água líquida entrando aqui. E saindo vapor. E aqui seria, então... Um ciclo Rankine. Ou seja, a temperatura da saída da turbina Brighton. Do ciclo Brighton. Faria o papel dos gases na fornalha, né. De uma caldeira, né. De uma caldeira, né. Então, esse trocador de calor aqui, né. Esse TC, né. Ou Heat Exchanger, né. Esse cara aqui faria o papel aí de uma caldeira, né. Em um ciclo Rankine. Então, quando você tem uma situação dessa aqui. Quando você tem um aproveitamento desse tipo aqui. Aí, o ciclo passa a ter um nome aqui de ciclo conjugado, né. Aí, pode ser gás ou vapor, né. Gás. Vapor. Então, você tem essa nomenclatura aqui também. Porque, você veja, essa temperatura muito alta, né. Simplesmente transferir esse calor para o ambiente, né. Que é a proposta do ciclo Simples Brighton, né. É desperdício, né. Grande potencial aqui, né. E veja aqui. No exemplo, né. Nós tivemos aqui a ineficiência de 42,6%. Então, aqui você tem ainda, né. 42,6%, né. Por cento. Se fizer isso aqui, né. E ver a eficiência composta, né. Porque, você veja. O calor está entrando somente. O calor de fora, né. Está entrando somente aqui, né. Então, esse calor trocado aqui, no trocador de calor. Ele é regenerativo, né. Então, esse calor aqui, ó. Ele é interno do ciclo, né. Então, ele é... Ele é regenerativo. Então, nós vamos ver ciclos Brighton regenerativos hoje. Em que, não vai precisar nem... Aqui não precisa ser necessariamente, do outro lado, ser um ciclo Rankine. Esse aqui pode ser o estágio de pré-aquecimento dos gases, antes da cabela de combustão. Que é o caso do ciclo Brighton regenerativo, né. De fato, né. Vou falar de ciclos reais, que é essa... Essa coluna aqui, né. Mais ou menos no meio aqui, né. Para não ficar calculando só ciclo ideal, ideal, né. É comum ser atribuído, né. Uma eficiência isentrópica, tanto para o compressor, quanto para a turbina. Então, aí entra naquela, né. Que a eficiência isentrópica de um compressor É a razão do trabalho requerido Por um compressor isentrópico, né. O WS, dividido pelo trabalho realmente requerido. Um trabalho realmente é trabalho irreversível, né. Ou com irreversibilidade. É maior do que o WS, né. A eficiência isentrópica de compressores Vai ser sempre menor que 1. É, não só de compressor, mas também de qualquer equipamento, né. E no caso de compressores, se dá ao trabalho real Estar no denominador. Tá, então. Lembra, né, daquelas contas que são feitas, né. H2S menos H1 sobre H2R menos H1. Se não, a gente relembra já. Duplicar aqui, né. Tá, então aqui seriam, não só comentários, né, mas... Tá no layer certo, né. Seria Ciclo Brighton real, né. Ou natural aí, né. Os reais aqui, né. Vamos fazer um favor aqui para o idioma, né, português. Colocar corretamente aqui. Então, Ciclos. Ciclos Brighton reais. Então, nesses ciclos, né, normalmente a gente vai ter aqui uma adição de defeitos, né. Então, como o slide lá já mostrou, né, a gente vai introduzir eficiência isentrópica de compressor, né, menor que 1. E eficiência isentrópica de turbina, T maiúsculo, né, menor que 1, menor que 100%. No caso de compressor, né, vou colocar aqui, né, eficiência isentrópica de compressores. Então, Eta-C é o trabalho. Um compressor isentrópico requeriria dividido pelo trabalho realmente executado. Então, a melhor forma, né, de compreender isso aqui é utilizando um diagrama de Molière, né, um HS. Então, você tem a entalpia aqui nesse eixo e a entropia nesse outro eixo. Então, nesse tipo de diagrama, nós temos aí linhas de pressão constante, né, aproximadamente aqui, divergentes assim, né. Alguma coisa assim. Tá, se a gente for arbitrar, então, o estado de entrada, isso, o estado de entrada, deixa eu assinar lá aqui, né, no diagrama, então. Pegar aqui esse estado. Passar isso aqui, passar isso aqui. Tá, vou posicionar aqui, tal que esse aqui seja o estado 1, então, né. Então, esse aqui é o estado 1. O processo de compressão, de um compressor isentrópico, né, ele é aquele, a entropia é constante, tá, então, só vou mexer isso aqui na vertical. Então, esse processo aqui, daqui até, aqui, bem na vertical, seria o que uma máquina isentrópica faria, né. Então, esse processo aqui, né, então, até o estado, aqui nós vamos chamar de 2S, tá, então, o estado 2, né, é feito de forma isentrópica, né. E essa linha aqui de baixo, a gente tem aqui, né, pressão igual a pressão 1, e na linha de cima, aqui, nós temos que pressão igual a pressão 2. Então, vai ser feito assim, e aqui também. Aqui, tá. O processo do compressor real, né, ele vai, sendo, sendo, é, tendo irreversibilidade, né, ele vai estar pra esse lado aqui, ó, nessa região, peraí, daqui pra cá, né, ou seja, em direção a entropias maiores, né. Até o estado final, ele vem, né, pra cá, nessa região aqui, e nunca pra cá, né. Tá, aqui a gente tá falando de compressor adiabático, né. Tá, se você retirar calor, né, se ele perder calor no processo do compressor, de compressão tá perdendo entropia e pode vir pra cá. Mas aqui nós estamos falando de, do caso adiabático, né. Tá, ou seja, com calor transferido igual a zero. Tá, então, nesse caso, o estado final, né, ele vai se dar, é um processo, ele vai ter alguma, né, geração de entropia junto, né, e vai causar, vai fazer com que o estado final termine com entropias maiores, né. Tá, como é um processo de não equilíbrio, ou seja, não é um processo de, uma sucessão de estados de quase equilíbrio, a gente utiliza a linha pontilhada, né, Então, só responder aí a eventual dúvida, né, do porquê da linha pontilhada, né. Então, ali, então, assinalado o estado 2R. 2R. Então, o que acontece? Aqui você tem, fazendo a leitura aqui no gráfico, né, você tem a H1 aqui, né, mais ou menos por aqui, você tem H do estado 2S aqui, e você tem o 2R com H ali. Então, você tem H1, H2S e H2, ou 2R, né. Aqui eu vou chamar tanto de 2 ou 2R, né. Eu acho que você tem 2R, fica assim. E o que acontece? Essa diferença aqui, né, daqui pra cá, é o trabalho, né, essa diferença de entropias na entrada e saída do compressor, esse aqui é exatamente o trabalho isotrópico, né. Então, esse aqui é o WS. E, esse trabalho maior aqui, né, daqui até lá, é o trabalho realmente requerido pelo compressor. Então, essa eficiência isotrópico do compressor vai ser, de novo, né, WS sobre... Na verdade, os W são minúsculos, né, então, deixa eu fazer uma voltinha aqui só pra... Isso aqui é minúsculo, né, então, WS sobre WR, que vai ser igual a, então, H2S, ou seja, essa diferença aqui é S menos S. 2S menos H1, dividido por H2R, real, né, menos H1. Então, se você possui a informação de qual é a eficiência isotrópica do compressor, né, se você tem esse dado aqui, e tem o estado inicial, né, normalmente são esses os dados que são solicidos, né, você tem o estado inicial, e tem a razão de pressão, eu sei se acaba tendo também aqui essa pressão P2. Então, numa conta como essa, né, você resolve, então, já contabiliza aí irreversibilidades na operação desse compressor. Tá, então, o ponto... O estado 2S dá pra calcular, porque S é... Entropia aqui vai ser igual a entropia de 1, né, e aí você já sabe calcular o WS. E aí, o uso dessa equação aqui é justamente na determinação do H2R, né, então, o produto aqui, né, na verdade, é o H2R, né, então, esse aqui é o produto, né. Com esses dados de entrada, o produto é esse. Diferente, por exemplo, de uma mediação de campo em que o H2R é o dado de entrada, né, então, se o H2R for dado de entrada, então, numa segunda situação aqui, ó, se isso aqui for dado de entrada, aí a saída vai ser a eficiência do compressor. Então, ou o esquema verde escuro aqui, né, em que a eficiência do compressor do compressor isentrópica é o dado de entrada e nós calculamos H2R como dado de saída. Ou, lá no campo, né, em operação, você consegue medir, né, quando você tem entrada e saída, então, você tem H2R como dado de entrada, né, o que você pode fazer com isso? Você pode calcular a eficiência isentrópica do compressor. Tá nesse ciclo aí. Tá, então, esse aqui só mais pra lembrar, né, a da turbina, ela é análoga, né, a diferença que a da turbina é o tempo da pressão maior para a pressão menor, né, e aí você tem a inversão, né, na turbina você tem o S, né, tá no denominador agora dentro da turbina, porque é o trabalho realmente produzido, né, que é menor do que o trabalho de uma turbina isentrópica produziria. Então, fica essa outra conta aqui. Então, tem um exemplo aí, 96, colocado ainda, e diz assim, trata-se de um ciclo de turbina gás real. Então, considerando uma eficiência para um compressor de 80%, ou seja, Eta C, 0,8. E uma eficiência para a turbina de 85%, ou seja, Eta T, veja que eficiência térmica usa T minúsculo, né, e eficiência isentrópica de turbina T maiúsculo, de 85%, né, tá aqui anotado. Aí determina a razão de consumo de trabalho, a eficiência térmica e a temperatura na saída da turbina do ciclo de turbina gás discutido no exemplo anterior, esse 9,5 aqui. Então, a razão de... aqui começou pela razão do consumo de trabalho, foi a primeira coisa que foi perguntada, né. Então, o trabalho de compressor dividido pelo trabalho de turbina gás. Então, como o exemplo anterior já foi resolvido, esse 9,6, ele agrega apenas valores aqui de eficiências isentrópicas, a gente pode usar a própria definição de eficiência isentrópica no cálculo do RCT, na razão de consumo de trabalho. Então, o trabalho de compressor, de compressão, ou do compressor real, ele é aquele trabalho, esse aqui, isentrópico, né, desse exemplo, dividido pela eficiência isentrópica dele. Isso vai dar um valor maior aqui, né. Você divide com um número menor que 1, dá um número maior. Então, deu 305,2. E na turbina, ao invés de produzir tudo isso aqui, né, 606,6, ele vai produzir 85% disso, ou seja, 515,61. Aí, o que acontece? A razão de consumo de trabalho, ela pula de 40% para 59%, apenas colocando aqui essas eficiências isentrópicas, né. A eficiência térmica, então, ela vai haver uma penalização também, né. Então, aqui no cálculo, é o trabalho de compressão, então, H2R menos H1, né, dá esse trabalho de 305,2 aqui, que está em kJ por kg. Aqui, como eu ia simplificar as unidades, já não foi falado, né. Então, como nós temos H1, aqui, desse exemplo anterior, né, o H1 é 300,19, soma-se, então, o trabalho do compressor, né, para achar o H2R, né, que é 605,39. Ou seja, aqui 300 mais esse 305 para dar 605. Novamente, veja que é, foi dado, né, a eficiência do compressor, e o dado de saída foi o H2R. Exatamente uma situação como essa aqui. Então, o que acontece? Em razão dessas irreversibilidades, o fluido passa a sair do compressor a 1598 Kelvin, pela tabela 17, em função dessa entalpia aqui. Então, o fluido, ele sai mais quente, do compressor irreversível. Compare com esse valor de 1540, né. Então, pulou de 1540 para 1598, em função aí desses 20% de irreversibilidade. Então, isso impacta o calor que entra, né, porque a gente está mantendo, a temperatura de entrada na turbina de 1300 Kelvin, conforme o enunciado, né, no caso anterior. Então, o que acontece, né, o calor que entra, ele vai economizar essa irreversibilidade, então vai ficar um pouquinho menor, né, ele era, não sei quanto que ele era, ele era de 851, né, e agora ele reduz para 790. O problema é que você gastou isso aqui em trabalho, não vamos pensar que, ah, você está economizando combustível. Sim, de forma caríssima, né, usando trabalho de compressão, de forma horrível aqui, né. Então, não pense que é economia isso aqui, né. Perda é perda mesmo, né, reversibilidade não. Não vamos colocar, pintar aqui, uma borda de prata aqui, né, na reversibilidade. Tá, então, o trabalho líquido, ele fica sendo, então, esse valor que já foi computado aqui, né, já penalizando a performance da turbina, em 85%, ou seja, gerando 15% da turbina. Então, nós temos aqui, trabalho líquido e calor que entra, né. Então, já é possível calcular a eficiência, e veja aqui, a eficiência daí despecou para 26,6%. Então, veja, aqui era 42,6%, né, e passou para 26,6%, em função dessas eficiências isentrópicas menores do que 100%. Então, veja que houve uma grande penalização aqui. Computando, né, o estado de saída da turbina, lembra que era de 770 Kelvin, né. com a irreversibilidade da turbina, ele passa a sair ainda mais quente. Ou seja, ele sai com essa entalpia maior aqui, né, o que deixou de virar trabalho, agregou-se a entalpia que teria, né, na situação ideal. E aí, usando a tabela 17, essa temperatura de saída aumentou para 853 Kelvin, né. Então, nós vimos aqui, né, então, nas temperaturas, né, a gente vai colocar um número direto aqui, 853 menos 273. É assim, estou usando uma base diferente. Mas a grosso modo de 580 graus Celsius. 580 comparado com 500. Então, em função das irreversibilidades, no caso irreversível, ficou ainda mais alta essa temperatura, né. Vou colocar aqui, né, aproximadamente 580 graus Celsius, onde você tem aquelas irreversibilidades, né. Então, eu esqueceria do exemplo 9,6. E aí, uma eficiência, né, de 26,6, né, ou seja, bem menor que essa, né. Isso aqui, o exemplo 9,6, né. O que eu desenho em verde clarinho, refere-se ao 9,6. Então, o ciclo-briton com regeneração, ou ciclo-briton regenerativo, né, ele vai utilizar exatamente o fato, né, da temperatura de saída da turbina ser alto, né, para reaquecer o fluido ali que está entrando, antes de ele reaquecer o que sai aqui do compressor, né, no estado 2, antes que ele entre na câmara de combustão. Então, vou colocar aqui um slide a mais, né. o ciclo-briton regenerativo. Então, desenhado assim de forma, colocar aqui o componente, né, o compressor, então, você tem aqui uma entrada de calor, né, uma câmara de combustão. E você tem a turbina, do lado de cá. Desenho em verde aqui, deixa eu ver. Então, vamos lá. Então, você tem uma entrada aqui, no estado 1, no compressor, e ele sai aqui em 2, do lado de cá, com temperatura maior. E vem. Aqui recebeu calor. Entra aqui na turbina. E a saída da turbina, eu vou colocar por aqui, ó. Entrando ali. Esse aqui seria o ciclo simples, né, a gente foi visto até o momento, né. No ciclo regenerativo, a gente vai aproveitar, aqui, esses gases em alta temperatura, né, que saem, para pré-aquecer os gases antes que eles entrem na câmara de combustão. Então, para fazer isso, a gente coloca aqui um trocador de calor, em contra-corrente. Só acertar a cor dele aqui, né, então. Coloca aqui, né, um trocador de calor. Encontra a corrente, né, então. Essa é uma indicação de área de troca térmica, ali, né, entre as duas correntes. E você tem, então, uma entrada de calor aqui, regenerativa. E esse aqui é chamado de regenerador, né. Regenerador. Esse componente. Tá, então, os estados aqui vão ser, tem o estado 1 ali, aqui nessa esquina, eu vou colocar o 2. E agora, acho que eu vou numerar ele, inserindo a regeneração depois, tá. Então, 1, 2, aí passaria por aqui, aqui seria o 3, né, no ciclo simples. E aqui a saída da turbina, o 4. O trabalho da turbina aqui. Entrada de trabalho aqui no compressor. Então, o 5 simples seria 1, 2, 3, 4, né. Aqui, a gente vai precisar do estado 5, né. Então, vou colocar o estado 5 aqui. Como sendo o resultado, né, desse aquecimento, a pressão constante aqui também. E, em razão desse aquecimento, houve um resfriamento lá, e o fluido sai de 6, uma temperatura menor. Tá, então se a gente for pensar em termos de diagrama TS, vamos ver se vai caber aqui. Tá, então, temperatura, entropia. Vamos colocar aqui os estados, né. Aqui, esse é o estado 1. O processo isentrópico, né. Vem aqui o estado 2. Aí, a compressão. Deixa eu ver aí. Aqui em cima, o 3. E a expansão 3, 4, isentrópica também. Tá, então, os estados do ciclo simples, né, do ideal, seriam, então, 1, 2, vou tirar isso aqui. 1, 2, 2, aí o 3, e o 4. Lembrando que, descer os processos aqui, vai não demorar muito, né, eu vou fazer com linhas retas, né. Esse aqui é linha reta mesmo, né. Só que ela precisa ser vertical, né, então, deixa eu fazer aqui com precisão, na hora de largar a caneta. Então, o 3, 4, isso aí é expansão isentrópica, né, também vertical. Aqui. Então, fica o processo aqui, ó. 2, 3, 4, 1. Eu acho que exagerei a posição desse 4 aqui. De fato, eu exagerei. Vou deixar ele um pouquinho pra cá. Então, vou apagar essas duas retas aqui. Vou refazê-las aqui, né. Então, essa e essa aqui. Ok. Então, esse seria o ciclo simples, né. Assumindo aqui uma regeneração perfeita, vamos analisar aqui o que está passando de fluidos, né. Quando a gente fala em trocador de calor, a gente tem que pensar agora naqueles cálculos que envolvem a efetividade. Então, que envolvem a efetividade. Ou seja, a gente tem que identificar qual a corrente que tem a menor, né, ser mínima, né. A menor taxa de capacidade. Que é igual ao mínimo. Das correntes de, perdão, M ponto vezes CP. CP é médio de cada. Médio eu vou colocar um breve aqui em vez da. Aquela que eu não preciso molar, né. Entre as correntes 2, 3 e a corrente 4, a que for menor. Então, vou analisar aqui. Se esse ciclo for regenerativo, né. Padrão ar-fio. Então, padrão. Ar-fio. Nós temos aqui que o CP é constante. Então, com isso, tanta corrente 2, 3, né. Que foi assim. Quanto a corrente 4, 1, que foi assim. Vão ter o mesmo valor de CP por hipótese, né. CP é constante, então CP é igual. Como isso aqui é um ciclo fechado, né. O que que falta desenhar aqui, né. Pra fechar o ciclo, conforme a hipótese do padrão ar-fio. Continuar essa linha aqui. Fazer em cinza quando ficar tão bonita. Então, continua essa linha aqui. Essa linha vem pra cá. Você faz uma caixinha aqui. Pra sair o calor, né. E depois, emenda. Isso aqui. Na entrada ali, né. E aqui seria exatamente o calor que sai no ciclo, né. Então, normalmente, essa parte em cinza aqui. Ela é padrão ar, né. Só pra fechar o ciclo e tornar o ciclo fechado. Fui só lembrar um. Qual que era o point? O que que eu tava falando? Ah, sim. Estávamos avaliando qual corrente teria menor taxa de capacidade, né. Então, quando você tem uma modelagem padrão ar-fio, você tem CP constante. Então, CP é o mesmo. Da corrente 2, 3 e da corrente 4, 1. Da corrente 4, eventualmente, aqui, né. Tá, então. Na verdade, seria 2, 5 e corrente 4, 6, né. Mas veja, aqui pelo fato de ser um ciclo fechado e ter corrente única em todos os componentes, né. Você tem também que o M ponto é o mesmo, né. Então, no caso do ciclo priorito regenerativo padrão ar-fio, né. Esse trocador de calor ou esse regenerador, ele opera, ele está balanceado, né. Ou seja, ele é balanceado. Isso significa que nas duas correntes, né. Todas as correntes com o mesmo, né. Vou colocar aqui o mesmo valor de taxa de capacidade. Tanto para a corrente, vou colocar certo agora 2, 5. Isso aqui é igual a taxa de capacidade da corrente 4, 6. Então, ele está balanceado. Então, tranquilo. As duas podem ser a mínima, né. Porque as duas são iguais. Então, no caso de uma eficiência, perdão, de uma efetividade de 100%, né. Vamos lembrar aqui que a efetividade ela é, então, o calor trocado real pelo máximo que poderia ser trocado. O máximo seria assim, essa corrente aqui na saída tem a mesma temperatura do que a outra na entrada. Então, o máximo aqui seria a igualdade de temperatura na saída. Da corrente de menor capacidade, mas as duas são. Ou seja, tanto T5 igual a T4 quanto T6 igual a T2. Então, vamos colocar aqui em tracejado o limite, né, o máximo. Então, você tem essa situação aqui. Já que eu acho que eu tinha a temperatura, né. Então, vou duplicar esse estado também aqui para posicioná-lo corretamente aqui. Então, tem esse estado aqui. E 4. vou duplicar a partida ali, né. Então, está igual, vou deixar assim. Então, esse aqui seria o estado 5, né, depois o 2 vem o 5 aqui. Vou andar nessa desastrejada, mas cheio. Esse aqui eu vou chamar de 5S, que para quando você tem 100% de efetividade, né. Então, quando você tem Y igual a 100%, esse estado eu vou chamar de 5S. Tá, e 5 vai ser para casos reais, né. E também, esse aqui vai ser 6S para Y igual a 100%. Ou igual, né. Então, o estado 6S está aqui. Está marcado. Então, a melhor performance desse trocador de calor é fazer com que essa corrente fria aqui, né. Olha aqui, veja bem. A entrada aqui é em 2. A entrada do outro lado lá é 4, que é a saída da turbina. Então, esse lado aqui, essa corrente que flui para cá é a corrente quente. E a que vem do compressor, né. Tá, ficou pouco espaço aqui, mas essa é a minha indica, né. Essa aqui é a corrente fria. Então, o melhor resultado é que a corrente fria saia com a temperatura aqui, T5S, igual a temperatura de saída da turbina. Para isso, você precisa de um trocador de calor aqui perfeito, ou seja, com área de troca térmica até dentro de infinito, sem perda de pressão, ou seja, né. Aquela coisa idealizada lá, né. Então, esse aqui é real para que massa, né. Nesse caso, ele pode ser traduzido, então, por H5 menos H2. A diferença de talpia, né, tem 5 e 2. Eu vou indicar aqui o estado 5 não idealizado, né. Alguma coisa... Deixar aqui, por exemplo, né. Então, esse aqui seria o estado 5. ou seja, essa regeneração pré-aqueceu o gás até aqui, até essa temperatura, né. Desde T2 até T5. E o que é máximo, né, ele é... O máximo, né, que seria aqui, né. Veja que para o gás ideal, então, o bia é função só de temperatura, né. Então, que ponto que tem a mesma temperatura de 5S? 0.4 aqui, né. Então, isso aqui fica H4 menos H2. Veja que talpia é uma função só de temperatura, né. Ela cresce apenas em função da temperatura. Ah, então, se aqui, né, essa diferença, né, Cp vezes esse ΔT aqui é o calor que entra nessa corrente, ele também é o calor que sai da outra corrente. Tá, então, você coloca o mesmo Δ aqui, né. Vou estimar por aqui. Tá, então, esse aqui seria H5 menos H2, né, o tamanho dessa seta. Ele também é igual a H6, ah, perdão, H4 menos H6, né. Então, para desenhar o estado 6 aqui, vou copiar esse símbolo até aqui, mais ou menos. isso, até ali. Então, aqui fica o estado 6. Então, o estado 5 e 6 refere-se, né, na situação de Y menor que 1. Vou ter mais caprichado aqui, esse Y. Y menor que 1. Ok, então, agora, olha só que interessante aqui, em termos de calor que precisa entrar para que o fluido atinja a temperatura 3, né, antigamente era a diferença entre H3 menos H2. Então, tudo isso aqui era a seção de aquecimento. Com a regeneração, você tem a necessidade de aquecer somente daqui para frente. Deixa eu colocar aqui, inclusive, a... isso, com linha mais espessa, né. Então, o calor que entra, ele é reduzido para essa parcela aqui, né. Então, ele não é mais a linha inteira, né, de 2 até 3, é o processo inteiro. O calor, ele entra, é o que é o que precisa de combustível para usar, só o que for a partir de 5, né, até chegar em 3. E aqui na saída, o calor que sai, ele sairia desde 4, né, até 1, né, mas agora ele é restrito de 6 a 1 aqui. Tá, então, diminui também, o calor que sai. E a gente sabe, né, pelo 5 da lei, né, diminuir o calor que sai, você já aumenta a eficiência, né. E o calor trocado internamente aqui, vou dar uma representação para ele, é assim, ó, essa linha cinza até aqui, e essa linha cinza aqui, que veio dessa para... daqui para cá, né. Então, esse calor aqui, a gente chama ele de regenerativo. Então, eu vejo que existe uma economia, então, o calor que entra, né, no ciclo Brighton, você deve entender como é o consumo de combustível. Então, você tem essa economia aqui, né, de combustível representada por H5 menos H2, que ela vem sobre a forma de regeneração, e aí justamente aproveitando, né, aquela alta temperatura disponível na saída da turbina, T4. Então, esse aqui é o ciclo Brighton regenerativo. Então, em termos de componentes, né, tem esse layout aqui, em termos de diagrama TS, ele tem essa configuração aí. Então, voltando então lá para o quadro, você tem, refazendo as contas, né, que é a eficiência térmica do ciclo regenerativo. Essa equação aqui, ela tem no livro texto, né, então ela é 1 menos T1 sobre T3, vezes a razão de pressão do expoente K menos 1 sobre K. Então, a discussão que se tem disso é o seguinte, vou usar mais uma folha aqui, né, então. Continuando então nesse assunto, vou falar agora de eficiência térmica, né. Então, eu vou reproduzir aqui a grosso modo, né, uma figura que tem no livro texto, que você tem aqui então o valor de eficiência térmica, e aqui a razão de pressão. A razão de pressão. aqui ele vai de 5 em 5, né, então 5, 10, 15, 20, 25. E aqui a eficiência 10, 20, 30, 40, etc. Estão aumentando aqui. Então, como eu vou fazer uma linha à mão livre aqui, né, não vou colocar a escala de eficiência, basta saber que ela aumenta para cima. Então, se nós formos plotar, né, aquela relação do ciclo sem regeneração, nós teríamos uma curva ascendente, mais ou menos assim. Ela é mais curva, né, deixa eu ver se eu consigo melhorar ela aqui. É. Tá. Era para ser mais suave, tá, sem essas bombadas aqui, né, a ideia é essa. Então, você tem, assim, a eficiência térmica aumentando com a razão de pressão, né. Então, vamos lembrar que a equação dessa aqui é a do ciclo simples, né, ideal. Tá. Então, essa aqui seria a eficiência térmica. Brighton. 1 menos a razão de pressão do expoente 1 menos K sobre K. Tá, que eu já arrumei aqui o expoente, né, para não ficar divertido, né. E agora, essa nova expressão aqui, essa nova expressão aqui, ela vai oferecer curvas desse tipo aqui. Elas vão ser em função de T1 sobre T3, tá, então tem que desenhar uma família de curvas, né. Então, você tem curvas assim, assim, ou assim. Então, elas são decrescentes com a razão de pressão. Então, como fazer sentido de tudo isso, né. Então, essa aqui seria T1 por T3. igual a 0,33. Tá, Kelvin por Kelvin, né. Essa aqui, 0,25. E essa aqui, 0,2. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, é que quando se usa regeneração, favorece a escolha de baixas razões de pressão. Porque as curvas são decrescentes. Então, esse exemplo que eu fiz aqui, ele tem uma relativamente baixa razão de pressão. Porque se eu tivesse uma razão de pressão maior, esse estado 2, ele viria para cima. Aqui. Então, veja só. Se a gente mantivesse a temperatura T3 fixa, se a gente tivesse aqui, rapidamente, tentar ilustrar aqui como o de ganho do TS, né. Então, mantendo o estado 1 aqui, uma baixa razão de pressão, o ciclo, ele fica com essa cara aqui, né. Mantendo uma temperatura fixa ali, né. que eu vou passar uma linha aqui, fixando esse limite. Então, visualmente, teria esse limite de temperatura aqui, né. Que eu chamo aqui de T máximo. A pena ficou inclinada, né. Deixa eu corrigir isso aqui. Então, aqui você tem que ter a máxima, né. Esse valor aqui. Que eu dava no estado 3, né. Na entrada da turbina. Então, esse ciclo aqui, em verde, ele tem uma razão de pressão menor. Uma baixa razão de pressão. Eu vou fazer um outro ciclo, uma razão de pressão um pouco maior, né. Então, ele viria aqui. Aí, a compressão viria até aqui. Estaria limitada para essa temperatura. Turbinaria até aqui. E depois viria. Então, esse ciclo aqui, ele já tem uma razão de pressão mais alta. É realmente esses dois aqui que eu vou ilustrar. Então, o que acontece? Veja que, nesse estado 2, aqui, ele ainda tinha uma temperatura menor do que 4, né. Aqui a gente tem T2 menor que T4. Num ciclo de baixo URB. Já no ciclo de URB mais alto, né, de razão de pressão mais alta, esse 2 aqui mais claro, né, ele está com a temperatura maior que 4. Ou seja, se eu colocar um regenerador para trocar a caloreta de 2 e 4, eu vou estar aquecendo o fluido na saída da turbina e vou estar resfriando o fluido na saída do do compressor. Então, ao invés de caminhar nessa direção, né, que é a direção desejada, né, ou seja, aquele estado 5 estar para cá e o estado 6 para cá, eu faria exatamente o contrário nesse outro ciclo, né. Nesse outro ciclo, eu estaria caminhando o estado 5 para cá e o 6 para cá. Ele está fazendo exatamente o contrário. Ou seja, tem situações aqui, especialmente quando você tem T2 maior ou igual a T4, nessas situações aqui, regenerar causa uma decréscima de eficiência, que ele vai te exigir mais calor entrando e mais calor saindo. Então, é isso que explica essa parte das curvas aqui que estão abaixo do ciclo sem regeneração. Então, todas essas regiões aqui indicam assim, esse ciclo faria melhor se não tivesse regeneração. Porque essa curva aqui de cima, né, essa curva aqui, ela é simples, né, ou seja, ciclo simples, ou seja, sem regeneração. Ao passo que essas aqui, essas curvas aqui, passam do ciclo regenerativo, né. se eu colocar regeneração aqui. Ou seja, aí depende, né, para cada relação T1 sobre T3, ou seja, a temperatura de entrada dividida por temperatura máxima, aí compensa fazer a regeneração até um certo valor de RP diferente aqui, dado por essas linhas aí. Então, uma coisa que resulta disso, que é interessante, que eu não tinha comentado antes, uma coisa interessante é que no ciclo simples sem regeneração, se for fixado uma temperatura máxima, por critérios metalúrgicos, por exemplo, para não danificar nem derreter as pás da turbina. Claro que quando a máquina está em rotação, passando gás entre as pás, aquelas pás estão submetidas a um estado de tensão, são componentes que estão resistindo esforços, né. Então, você não pode subir a temperatura arbitrariamente aí, que uma hora você tem uma falha mecânica, né, tem uma falha estrutural ali nas pás, né, dos componentes rotativos. E se aumentar ainda mais, pode até derreter, né. Então, quando você tem uma limitação de temperatura máxima, existe no ciclo simples, né, Brighton simples ideal, sem regeneração, um valor ótimo para a razão de pressão. Tá? Então, porque se você aumentar muito, né, ele vai tender a ficar, né, alto assim, ó, e estreitinho. Então, esse aqui seria um ciclo com um RP ainda mais alto. Tá? Ou seja, nessa transição aqui, né, de ciclos, vai ter um ciclo aqui que maximiza a área dele. Você consegue ver que vai ter um ponto aqui que vai ofertar a maior área possível, né, no diagrama TS, que corresponde ao maior trabalho executado, né, que é o maior calor líquido trocado também. Tá? Então, a resposta, ou seja, para, ou melhor, quando houver uma temperatura máxima especificada, né, no ciclo simples, nós vamos ter aqui a razão de pressão, ótima, né, ela vai ser igual a razão T máximo sobre T mínimo, né, elevado a um expoente meio grandinho aqui, ele é, deixa eu pegar a minha luz aqui, que eu não estou achando direito, então o expoente é K que multiplica ah, não, perdão, K dividido por aí vem em cochetes, duas vezes K menos 1. Essa é a razão de pressão que maximiza a área do ciclo, né, no diagrama TS. Só tirar a mala daqui da frente. Então essa é a razão de pressão ótima, né, que vai dar realmente, sei lá, possivelmente aqui uma uma área máxima aqui, né, uma coisa, talvez uma coisa intermediária aqui desses dois, né, talvez, uma coisa assim, né, uma máxima área aqui, se ficar, maximização do trabalho produzido, né, vou indicar aqui, máxima área, né, então essa, aí o valor de pressão, né, P2 supremo vai ser dado para essa expressão aqui, né, e completando aqui, evidentemente o estado de entrada aqui vai estar na T mínima, né. Existe ainda o ciclo Rytle com resfriamento intermediário, entre, o resfriamento intermediário é entre etapas de compressão, né, reaquecimento e regeneração. Tá, então esse ciclo, que ele está projetado, eu vou rascunhá-lo aí para vocês. Então esse aqui eu vou designar, né, o ciclo Rytle regenerativo com reaquecimento, lembra lá de Rankine, né, como o reaquecimento ajudava a aumentar a eficiência, né, o reaquecimento, vou abreviar aqui, né, e resfriamento intermediário, que é o intercooling, né, da operação de compressão, né, o resfriamento intermediário. Então são várias coisas que são feitas para melhorar a eficiência térmica, entendeu, desse ciclo. Então vamos imaginar o seguinte aqui, né, então tem um, acho que melhor desenho um pouquinho melhor os componentes aqui, né, então você tem o primeiro compressor, então o compressor 1 aqui, ele vai receber, né, o fluido aqui no estado 1, e vai ao estado 2 comprimido, tá, e isso passa por um regenerador, é um trocador de calor, na verdade, né, em contra-corrente, ele vai conectado, e aqui você tem um fluido refrigerante, fluido em contra-corrente, nesse sentido, né, tem vazão máxima de um fluido refrigerante, que serve para resfriar esse ar aqui, antes que ele entre no segundo estágio de compressão. Então vou copiar aqui, o 1, ele vai virar o 2 aqui, então só trocando esse número aqui, né, entra nesse segundo compressor aqui, então aqui já é estágio, estado 3. Então o estado 1, faz uma compressão 1, 2, né, com entrada de trabalho, né, trabalho compressor 1, aqui tem uma outra entrada de trabalho, compressor 2. Tá, se você for revisar a parte de entropia, lá da termodinamica, a minimização do trabalho aqui, se dá quando T3 igual a T1, ou seja, esse resfriamento ali devolve o fluido na temperatura de entrada aqui, né, de admissão, assumindo que a temperatura de admissão é o ambiente e o melhor que nós podemos fazer é resfriar de volta até a temperatura do ambiente. Mas também, quando você tem a razão de compressão 1 igual a razão de compressão 2. E isso igual, como as razões de pressão, né, P2 sobre P1 igual a P4, que aí vai ser a saída lá, né, esboçar aqui, né, P4 sobre P3, então na verdade nós estamos multiplicando as duas, né, então isso aqui vai ser igual a razão de pressão do ciclo ao quadrado, ah, perdão, a raiz, né, raiz quadrada. Tá, então se você pegar a razão de pressão de todo o ciclo, né, efetuar a raiz quadrada e atribuir isso a cada estágio de compressão, nós temos aqui uma operação que chamamos de balanceada, né. Então fica balanceado quando você tem as duas razões de compressão iguais à raiz, né, da... isso para dois estágios, né, a raiz quadrada, né, da razão de pressão do ciclo. Se tiver mais um estágio de compressão, né, se tivesse, por exemplo, aqui, né, aqui, mais um, né, o regenerador, entrando mais um terceiro, né, se fosse isso aqui aí seria a raiz cúbica e assim por diante. Para você ter o balanceado, então, quando você tem essa operação de balanceado, você minimiza essa soma de trabalho de compressão 1 mais trabalho de compressor 2. Então isso aqui, balanceado, você minimiza o trabalho de compressão 1 mais... Olha, deixa eu colocar uma forma genérica aqui, minimiza a soma dos trabalhos de compressão dos iésimos estágios ainda. Então, continuando. Então, esse Fielding 4, ele segue para um regenerador aqui em cima, né, vou colocar aqui, já vou colocar aqui da saída também. Então, já posso fazer a caixa aqui em volta, né. Então, aqui vai estar o regenerador no estado 4. E aí, sim, ele sai daqui e vem para uma primeira câmara de combustão. Então, aqui o estado é 5. Aqui você tem a entrada de calor, né. O calor aqui entra 1. Desse componente aqui sai para uma turbina. de alta pressão, né. Então, a turbina 1 como um estado 6. E ele sai dessa turbina aqui e vai para uma outra... Vai fazer agora o reaquecimento, né. Então, aqui tem um trabalho da turbina 1 e aqui ele sai para um segundo reaquecimento. ou seja, calor entrando de novo aqui, né. Ela entra em uma segunda etapa. Aqui eu vou engatar mais uma turbina. Uma turbina 2 que produz um trabalho de turbina 2 e recebe daqui, né. Então, estado 6, estado 7, estado 8. E aí a saída da turbina 2 é conectada lá com esse engenheirador. Então, aqui estado 9 e por fim você tem o estado 10 aqui no final. E para fechar o ciclo, né. Esqueceria um ciclo aberto, né. Para fechar, então, o ciclo daí teria mais um tocador de calor aqui, né. Só que daí com o ambiente o calor que sai. Para fechar o ciclo que traria o estado de 10 e volta para 1. Então, esse é o esquemático, né, desse ciclo aí, né. Em termos de diagrama TS, eu gostaria de fazer caber nessa mesma página aqui. Estava jogando isso aqui um pouquinho para cima, né, para o lado. E sobra mais espaço aqui para jogar no TS. Paciência vai aqui, então. Só que tem essa cor. temperatura e entropia. Então, vamos lá. O estado 1. Então, aqui, da entrada, né, menor pressão. Então, esse ciclo, pessoal, ele vai ter três níveis de pressão. Que eu vou indicar aqui com três linhas inclinadas aqui. Esse nível de pressão. Esse outro nível de pressão aqui. Elas não são retas, mas só para apressar aqui o meu desenho, né. Então, aqui você tem a pressão de entrada, né. Ah, está desenhando a minha reta ainda. Aqui. Você tem P1. E aqui a pressão intermediária, né, P2. E aqui a pressão P4. Aí eu vou mudar esse P1 para cá também. Vai ficar semelhante aos outros, né. Ok, então. Vamos lá. Então, nesse ciclo, o estado de entrada, né, ele tem a menor temperatura e tem a pressão P1. Então, eu vou indicar ele aqui. Até esse estado 1. Então, é feito uma compressão isentrópica. Ele tinha 1 até 2. Então, até essa pressão aqui. Em 2. E um resfriamento, a pressão constante é até 3. Então, você tem calor saindo aqui até o estado 3 aqui, na mesma temperatura do T1. e depois uma compressão até 4. Para que isso funcione, eu vou precisar jogar essa linha aqui. Então, novamente, é uma compressão isentrópica até a pressão P4. Bom, aqui daí não tem mais calor que sai, né. Agora tem o calor regenerativo que entra, né. Então, entra um certo calor regenerativo até o estado 5. Aqui é a pressão constante. De 5 para 6, você tem o aquecimento, né. Então, você vai aquecer até... Eu não posso ficar longe, né. Até aqui, mais ou menos, tá. Até esse estado 6. Em 6, ele vai entrar na primeira turbina. Então, vai fazer uma expansão isentrópica aqui. Até essa pressão, né, de P2. Bom, aqui também, pessoal, não é obrigado a ser a mesma pressão, tá. Eu só estou fazendo um ciclo balanceado aqui, né. Vamos supor que, como nós temos dois estágios de compressão balanceados, aqui você pode ter dois estágios de turbinamento balanceados ou um estágio de turbinamento só. Mas, nesse caso, que tem reaquecimento, eu preciso ter dois estágios de turbinamento. Então, eu estou fazendo com que eles sejam balanceados também, né. Aqui o estado 7, saindo da primeira turbina. Para ser reaquecido até essa... até esse estado 8 aqui, né, no qual ele é turbinado até o estado 9. Então, o estado 9 entra desse lado regenerador e o 4 desse lado. Veja que tem uma diferença de temperatura aqui, né. Então, esse aquecimento de 4 a 5 corresponde ao restreamento da corrente entre 9 e 10. o estado da saída aqui. E, por fim, né, o calor que sai no ciclo, né, ele corresponde aí ao fechamento de 10 até 1. Ou seja, em termos de interações, nós temos aqui essa seta azul e essa seta azul aqui, essas duas, nós temos calor saindo. Então, o calor que sai nesse processo, né, e o calor que sai aqui via... esse é o estreamento intermediário. Então, vamos chamar isso aqui de... que sai... 1... só sequenciando em que sai 2. Tem o calor trocado via regeneração, né, então, que é... escreveu melhor aqui. E esse aqui, né, que é regen. E o calor que entra... o primeiro aqui via aquecimento, né, então, o calor que entra 1. E tem o calor que entra 2 via... que é o reaquecimento. Veja a simetria, né, que existe aqui nesse ciclo em relação a interações, né. E, vou pegar uma outra cor aqui pra trabalho que entra, né, vai ficar um pouquinho... meio... conglomerado que vai ficar meio... mexendo, mas... trabalho do compressor 1 naquela seta, trabalho do compressor 2. E aqui nas turbinas, né, saindo, né, saindo o trabalho. WT1 e WT2, né. WT1 aqui, né, e desse lado, WT2. Pela cor aqui, você faz associação com a seta, né. Então, tá aí, ó. Consegui fazer caber numa... numa folha só, né. Tá, então, esse é o ciclo Brighton regenerativo com reaquecimento e resfriamento intermediário. Então, o resfriamento intermediário, ele ocorre aqui, né, então, ele é um resfriamento intermediário às etapas de compressão, né, que é essa primeira saída de calor aqui, né, então, essa parte aqui já foi. O reaquecimento, ele é essa etapa aqui, né, ou seja, essa etapa aqui. E a regeneração tá exatamente aqui embaixo do próprio nome, né, que é esse calor regenerativo aqui. Tá, eu não poluí todo o desenho, não, eu posso tirar esse layer ou deixar visível aqui pra fazer aparecer e desaparecer as anotações aqui. Ok? Então, esse ciclo, ele vai ser calculado processo a processo, né, em função aí da complexidade. Ele pode ser calculado na maior pódia, né, você pode chegar numa expressão aí, mas esse aqui realmente de forma geral é processo a processo. Veja aqui o interessante, né, que se você for adicionar mais estágios de compressão, né, você vai ter mais repetições dessa sequência aqui, né, comprime e resfria. Comprime. Ele vai fazendo uma serrinha aqui embaixo, né. Então, no limite, né, de, aí tendendo a infinitos estágios de compressão, infinitos turbinamentos com reaquecimento, né, esse ciclo, ele vai tendendo. Deixa eu colocar aqui o outro DTS. Então, se ele fizer vários processos aqui embaixo, né, de comprime e resfria a pressão constante. regenera. Depois aqui em cima, turbina reaquece, turbina reaquece, turbina reaquece. Vai fazendo vários assim, né. Bom, todo ele, toda a regeneração aqui, né, regeneração. Esse ciclo aqui, né, ele vai tendendo a um ciclo mais idealizado ainda, né, no qual o calor, ele entra praticamente a temperatura constante. Vai tendendo isso, né. E o calor que sai aqui, que sai praticamente a temperatura constante com a regeneração feita a pressão constante, tá. Então, o limite, né, quando o número de estágios aqui de resfriamento intermediário e reaquecimento com o regenerador ideal, quando tudo isso, esses dois aqui tenderem infinito e esse for ideal, né, ou seja, quando estiver aparecendo isso aqui, né, ele tende, então, um ciclo chamado Ericsson. Então, Ericsson. Tá, são dois S's. Então, deixa eu consertar, então. Isso você vê na página 504, no livro da sétima edição. Tá, então, Ericsson, dois S's, então. Mas cabe mais um S aqui, né. Clica aí. Pronto. Agora tá certo o nome do ciclo. Tá, Ericsson, dois S's. Tá, então, esse ciclo aqui, de repente, ele é o limite, né. O limite do ciclo Brighton regenerativo. O reaquecimento e o resfriamento intermediário. Quando o número de etapas aqui depende infinito e o regenerador tende a perfeição, né, leva o ciclo cada vez mais próximo do limite e chega ao ciclo Ericsson. A diferença é que o ciclo Brighton ele é realístico, né, com poucos estágios, né. O ciclo Ericsson, ele é muito idealizado, ele não é tão realístico assim. A pergunta, por que que não se faz, então, né? Por que que não se coloca? Porque a cada compressor que você vai adicionando, você vai adicionando custo, né. E a cada tocador de calor também. Então, rapidamente, ele vai deixar de ser vantajoso, né, já com poucos estágios, né. Então, sei lá, vão ter dois, no máximo três aí na prática estágios de compressão, né, e estágios de terminamento e aquecimento. Tá ok? Aqui talvez até menos ainda, né. Dois talvez seria já o máximo praticável, né. Tem que consultar ali a indústria, o que ela está fazendo, como que ela está renovando. Pra responder, né, corretamente essa pergunta, né, qual o máximo que ela efetivamente utilizava, né. Tá, então, esses aqui são os ciclos Brighton, né. Tchau, tchau.